Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o filme Vidro, e aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! E esse é o terceiro filme do que a gente pode chamar de trilogia de super-heróis do diretor M. Night Shyamalan. É, o primeiro foi o corpo fechado lá do ano 2000, o segundo fragmentado de 2017, e agora o Vidro. Então, pra começo de conversa, a gente precisa dizer que a gente é muito fã do trabalho do Shyamalan, e que a expectativa pra esse filme realmente tava muito alta. É, só dividindo ali a tela, Samuel L. Jackson, James McAvoy e Bruce Willis, e misturando o brilhantismo que foi do corpo fechado, né? Mas aquele filme sensacional que foi o fragmentado, o hype tava muito alto e a expectativa tava enorme. E esse filme vai juntando a história dos personagens principais, e ela vai sendo construída, assim, ó, sem afobação e com muito cuidado. Por exemplo, demora pros três personagens se encontrarem, mas também quando eles se encontram é simplesmente fantástico. É, a gente tem ali o personagem que dá título ao filme, que é o Elijah, o Senhor Vidro, né? E a gente acompanha ali, desde o outro filme, o corpo fechado, o nascimento dele, então a gente sabe de todo o potencial dele, aquela fragilidade física e a supercapacidade mental dele. Também a gente tem o Kevin com as 24 personalidades brigando ali, incitando a besta, né, pra se vingar do mundo pelo que o Kevin passou quando criança. A gente tem o David também, com aquele superpoder de corpo fechado, com superresistência, né, e superpoder. Então tu imagina esses três num filme só. É, a gente tem aqui o primeiro e o segundo ato, na verdade, preparando pra tudo que vai acontecer no ato, o final aqui do filme. Então a gente tem toda a preparação pra aquele clímax. A gente sabe que em algum momento ali a coisa vai azedar, a gente vai acompanhando cada um desses personagens naquela clínica, então é sensacional esse acompanhamento. E o segundo ato, que pra algumas pessoas pode parecer um pouco mais parado, pra mim foi extremamente inquietante, assim, acho que foi necessário pra criar essa angústia pra levar até o alto final. Então, assim, o filme não decepciona. É, quando o filme ele realmente mostra aqui que veio, ele é maravilhoso aqui. Eu concordo, realmente, esse segundo ato nos lembra que esse, apesar de ser um filme de super-heróis, ele é bem diferente do que tem sido produzido. Em termos de filmes de super-heróis, por exemplo, é muito diferente de um filme da Marvel. Então é um ritmo diferente, eu acho que é importante a gente lembrar que é um filme que tem a assinatura do Shyamalan, e eu acho aqui o roteiro excepcional, impecável. E como um bom filme do Shyamalan, os plot twists estão realmente bem incríveis, assim, a gente fica, what? Realmente, assim, achei demais essa parte. E outro ponto fortíssimo desse filme são as atuações, né? O James McAvoy tem uma atuação brilhante, né? Ele com aquele papel daquelas 24 personalidades revezando ali o tempo inteiro, ganha muito tempo de tela. Mas, assim, mesmo com tanto tempo de tela, com essas personalidades, a gente tem vontade de assistir mais, porque é muito bem feito. É, o Samuel L. Jackson também tá muito bem aqui naquele papel. Uma figura muito enigmática e misteriosa, que é o Sr. Vidro. Talvez, pra quem não tenha visto ou não se lembre do Corpo Fechado, não pense muito no potencial desse personagem, mas a gente sabe que alguma coisa ele vai aprontar, alguma coisa vai acontecer ali, e eu acho que o Samuel L. Jackson passou essa ideia aqui muito bem. E o Bruce Willis trouxe toda a carga do filme Corpo Fechado, com aquele personagem mais calado, mais introspectivo, mas muito forte. A gente tem também a Sarah Paulson, que tem um papel bem interessante aqui de uma psiquiatra, então ela passa esse ar, assim, mais sinistro da personagem. Então eu achei também que ficou bem legal. Eu gostei também que eles trouxeram o ator que fez o filho do David, tá nesse filme agora, Vidro, assim como a que faz a mãe do Elijah, né? Então os dois fazem umas aparições aqui, e eu achei um fã-service legal pra quem viu os filmes anteriores. Assim como a aparição do Shyamalan, né? Que ele sempre faz aquela aparição, algum personagem secundário ali nos filmes dele, e também aqui é um fã-service pra quem se lembra do filme Corpo Fechado. A direção do Eminem de Shyamalan tá extremamente artística. E assim, além de diretor, ele também é roteirista e produtor do filme. A gente vê que não tem nenhum posicionamento gratuito de câmera, todos os enquadramentos são muito bem pensados, muito bem planejados, a fotografia do filme, assim como o dos filmes anteriores, tá muito bem feita, né? Então tudo isso é muito perceptível aqui, tudo é muito planejado e pensado pra climatizar cada cena e cada momento diferente do filme. Essa trilogia é inesquecível. Pra quem curte um bom suspense com uma pegada de quadrinhos, de super-heróis, a gente indica muito. É um filme de super-heróis bem diferente do que tem sido feito atualmente, né? E com a assinatura bem o estilo do diretor Eminem de Shyamalan. Então a nossa nota final pro filme Vidro é 5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E galera, não deixem de conferir as nossas lives lá na fanpage Bulldog Nerd no Facebook, segundas, terças, quintas e sextas, às 7h30 no horário de verão. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho